Como é que eu não penso? 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 Ai que eu não penso? Como é que eu não penso? Como é que eu penso? Então a gente penso que é videço satellite como eu não penso. Como é que eu penso? Mrs. Stephanie P. Batishop. Isso! E aí, no YouTube, a gente, é Steph NJ. NJ. E aí? 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 gimana 9e question? E aí? E aí? E aí? E aí? Em passando, se nós, eu tenho um papel, é porque eu tenho um papel que eu tenho que fazer perguntas. Eu tenho que escolher, porque eu tenho que escolher todos os questionários. Então, eu tenho que escolher os questionários. Eu tenho que escolher outra vez, eu tenho que responder. Eu não tenho que escolher todos os questionários. Então, eu tenho que escolher 10 questões que são mais importantes. Então, eu tenho que escolher todas as questões importantes. Todas as questões importantes. Mas, para evitar fazer vídeos longas, eu tenho que escolher 10 questões essenciais para responder. Sim, 10 questões que eu sinto que eu tenho que ser uma emergência que eu tenho que ser capaz de responder. Então, eu tenho que escolher a gente mais gostaria de responder. Mas, eu não tenho que escolher a gente que quer ... Mas, nós, nós vamos para nos conhecermos, para nos conhecermos, para nos conhecermos, com a história. Ok? Para nos conhecermos exatamente a família que está entrada e a família de quem está constituída. Ok. Então a 9ª pergunta é... E então eu te disse... A pergunta para mim é para o Steph. É que não é o que você faz ou faz? Oh, uma pergunta! Uma pergunta! É verdade! É verdade, é verdade. Sim, é verdade! Eu não esti, eu não. Eu não estou falando. Eu não estou falando porque... Eu não estou falando porque... Eu estou falando que é porque é o mundo que é muito transparent... Eu não posso falar... É isso... Eu realmente estou falando que é o momento que eu gostaria de ser aqui. É verdade! Eu não posso falar que é que eu não tenho um comportamento que vai criar um medo... Ou que vai criar uma boa sensação que vai fazer... Como se ela me doutar de quem que seja a família. ok bom e pensei que não não fazemos e já nos e no juta fejamos e tudo mal é o fico salam 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 é ok alô dizia não sei pavel é maio question da partice e ouvi c'est uma questão com e que se diz não que dificulte que mariage gay é e que recomendação não ganja pôneu o país e simbom chance de pola que sur sardil a manguido eleva que dit que sa commande évolucion qui sa dino quatre difficultés que mariage gay na patria sa primeiramente porque é uma questão que é de voler ok dino que dificultê que mariagem normalmente e chelita ou de feno vídeo anterior na palha de 2 relations d'après mariage normalement d'equi é no gain de considerar de mundo les mariés ou normalement entrer na iu aspect ou bien capaz de entrer na iu card coté ou a rencontré quelques dificultés mas édipou de pôtre cheveu mariage sissi ou apontre problème et problème eu lé aveni c'est pas c'est pas problème que ouvre un zonibar d'armes ou conne que elmi satan le diabli parli sakine lé union n'est con sorti naménage entre dans le mariage Então, nós já inusos apanharem, que o problema está que nós já inusos parenhas, que o problema das paratores, que o problema é que nós já inusos, que não é mais этим para fazerывать a vida. Então, nós já inusos anmelharem com a dança do marido. Nós já inusos a ir atrás dele. Então, nós já inusos atrás de diferente, de diferente de novo, que não pode ir a marcha em uma semanha, de serlido. Agora, nós já inusos a se pequena do Beispiel. Então, nós já inusos a partir de tanto alas do marido. Então, nós já inusos a partir de na frente, que eles já inusos compartilhados. Então, nós já inusos. e gan patience, gan tolerance e do que o problema é a não que não pode fazer ou não afetar ou não, ou não, ou não porque normalmente o problema é que não vai entrar no mariagem, não sei se que o mariagem serve em casa ou não, então o que é? o que é? o que é? a fe an pil, a pila a prevenção, a fe an pila a dada e a dada a dada? a dada a dada a dada? o que é? como você e e que recomendação não ganha pouxão com a barulho e reposso a deseja voulait question ça me referou avec l'exat locali a bala vídeo a voté que notaria uma descrição coté que notamos ali como ou capa alors que c'est que oui que a paru édito a parvade ou avancé avec un maravillão e l'assume que côté notar palais de la communication notar palais de libertades, de honnêteté, de respect mutuels, e contact physique, ok? C'est uma video que é interessante, e lá dentro, não é capaz de vener um elemento de réponse. Voilà. Então, a galera, ok? Jean-Marie Labzian, nós vamos meter um clã na descrição para vocês, para a galera, é uma forma útil. Eu espero que todos vocês tenham satisfeitos com as pessoas respondem para as perguntas que vocês tenham se perguntam. Ok? Então, nós vamos meter um clã na descrição. Agora, nós vamos meter um clã na descrição, ok? Nós estamos felizes de entrar no clã, foi um prazer para nós, para nós entrarmos no clã. Porque nós conhecemos cada vez que nós temos uma oportunidade para nós entrarmos no clã, é sempre que nós nos sentimos bem, o clã. Ok? Nós vamos meter um clã na descrição, ou mesmo que vocês podem ter um clã na descrição, é abonné, abonné com a chanel para mais vídeos, ok? Eu gostaria de nós passarmos uma excelente noite, ou bem uma boa noite, uma boa noite, uma boa noite, ou dependendo de um clã na descrição do vídeo, você vai entrar no clã. Eu vou ter um clã na descrição do vídeo. Sim, eu vou ter um clã na descrição do vídeo. D'accord? Nós nos vemos empil. C'était... Steph. E... Jake. Jake. Ok? À bientôt. Tchau.